Abra sua Bíblia por gentileza, em Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 12, até o versículo 14, 3 versículos, amém? Pode continuar sentado, Deus está neste lugar, amém? Graças a Deus. Eu sei que estou diante de doutores na Palavras, homens de Deus, mas eu aprendi a ser sensível à voz do Eterno. Porque a voz do Espírito Santo é como um transbordar de muitas águas. A água que sara, que cura, que renova, que restaura. E essas águas estão aqui, amém? Eu quero falar de cura, amém? E eu quero entender que palavra é essa, vamos lá. Capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Não que eu já tenha recebido ou alcançado, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mais uma coisa faço, esquece-me das coisas que pacificam, as vãs para o que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Eu quero acreditar que você, que é leitor da Bíblia, conhece a história de um homem chamado Paulo. Existem muitas pessoas que estão nas igrejas, mas também existem pessoas que tiveram um encontro pessoal com Deus. Um encontro puro e genuíno. E quando um homem, ele tem encontro com Cristo, ele é impactado, ele é regenerado, ele é transformado. Ele se torna, como disse Paulo, uma nova criatura. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. As coisas velhas são passadas, tudo se faz de novo. Paulo um dia, ele junta o povo em Filipenses, e ele tenta trazer um conselho, mas alcançando as pessoas. Porque muitas vezes, você quer falar com alguém, você fala em um linguajar, que não alcança todos. E Paulo conhecia de fé, de fato, a história daquele povo. E ele queria compartilhar da sua história. Cada pessoa que aqui está, pastor Paulo, tem uma história a contar. Algumas boas, e alguma experiência ruim. E Paulo começa a falar aqui, das suas debilidades. É fácil contar vantagens. É fácil contar que ganhou muito dinheiro. Mas é difícil contar das lágrimas, das dores, das desilusões da nossa vida. E ele diz assim, não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição. Eles estão dizendo que o homem estava muito distante, de obter a perfeição. Mas ele diz, prossigo para conquistar aquilo que fui conquistado por Jesus Cristo. Deus está falando no meu espírito, como tem falado a boca do pastor dessa igreja. Que ele quer levar essa igreja a um tempo de excelência. Mas nós aprendemos, para o homem obter a excelência, ele tem que conquistar. E para conquistar, ele entra dentro de um contexto chamado, campo de batalha. Na batalha você vence ou é vencido. Você derrota ou é derrotado. Então Deus nos chama como soldados valentes. E Deus quer nos levar a excelência. Deus quer nos levar a conquistar. Eu acredito que o cristão existe para um propósito. O que é que estou fazendo em Luxemburgo? Estou na cidade linda? Amém. Uma cidade que se pode ganhar dinheiro? Amém. O que é que estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus me quer. Eu estou aqui porque Deus me plantou. Eu estou aqui porque estou buscando a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E quando o homem está no centro da vontade de Deus, ele entra em um tempo de conquista. Por que você faz parte dessa igreja? Eu quero que você levante as mãos e diga assim, eu estou na terra da conquista. Essa palavra profética. Diga, eu estou na terra da conquista. Terceira vez para marcar bem. Diga, eu estou na terra da conquista. De repente Paulo falou dele. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançada. Eu quero acreditar que cada pessoa que aqui está, tem um sonho. E todos nós queremos alcançar o nosso objetivo, o nosso sonho. Mas de repente alguma coisa acontece que você não alcançou ainda. E a pior coisa que existe na vida do homem é a palavra fiscação. É a sensação de perda. E a pessoa diz assim, olha, não valeu a pena. Inútil, veemente, tenho trabalhado e vão ter trabalhado. E Paulo falou desse tempo. Todos nós temos altos e baixos. E ele estava falando de um tempo ruim. Do tempo que ele plantou e não colheu. No tempo que não ouviu chuva. No tempo que ele não teve amigos para umbriá-lo. Não teve alguém para chorar com ele. Um tempo em que ele não havia conquistado muitas coisas. Mas de repente ele diz. Mais uma coisa fácil. Porque quando você para para pensar nas coisas ruins. Nós entendemos que o sorriso, a famosa e o rosto. Quando o homem para para pensar nas coisas ruins. A sua face fica transfigurada. Ele entra no quadro muito ruim. Que tem muitas pessoas que estão assim. No quadro depressivo. Onde as pessoas são levadas. A ruína. A um vício. E esse vício muitas vezes vem descruir. Quantas pessoas só dormem com muito remédio. Por causa de frustração. Mas Paulo pegou aquele espaço de tempo. Em vez dele pensar nas coisas terrenas. Ele começou a pensar nas coisas de cima. Ele começou a pensar em Deus. Quando eu penso em Deus. Penso na bondade de Deus. Quando eu penso em Deus. Penso no poder de Deus. Quando eu penso em Deus. Penso nas maravilhas de Deus. Quando eu penso em Deus. Penso na palavra quer. Diz. Que pelo poder da palavra. Foi feito os mundos. E é uma necessidade de todos nós. Trazermos a memória. Aquilo que nos traz esperança. O cristão. Vive debaixo de promessa. Porque a Bíblia diz assim. E o justo. Pela sua fé viverá. Essa fé. Nos leva a ver invisível. Essa fé nos leva. A esperar. Essa fé nos leva a crer. Essa fé nos leva. A agradar a Deus. Mas essa mesma fé. Nos leva. A alcançar de Deus. Hebreu o escritor. Diz assim. Aquele que se aproxima de Deus. Creia que ele existe. E que é. Galardoador. Daqueles que o busca. E ele diz. Não julgo que tenha alcançado. Mas uma coisa. Faço. Era uma coisa determinante. Para o seu futuro. Esquecendo-me das coisas. Que para trás. Ficam. A vida promove muitas. Feridas. Muitas decepções. Quantas pessoas. Já passaram por mar. Lembrando de amargura. Quantas pessoas. Tem o seu coração. Dolorido. Pela rejeição. Pela palavra. Pelo insucesso. Pelas perdas. E ele fica. Muitas vezes. Remoendo. Mas Paulo. Viu. Que esperar em Deus. Confiar em Deus. Ele tinha aqui. Uma porta. De oportunidade. Para se refazer. Nós não temos aqui. Uma grande multidão. Mas tem pessoas. Que estão nessa casa. Hoje. Que Deus. Fará você. Reiniciar. Talvez você não tenha nascido. Num berço. De ouro. Não tenha uma grande história. A contar. Mas determinamos isso. Mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá. O melhor. De Deus. Está por vir. Na sua vida. E ele diz. Uma coisa fácil. Esquecemos das coisas. Que pacificam. Ele diz. Olha. Eu não vou parar. Avançando. Porque estão diante de mim. E ele diz. Uma palavra assim. Prossigo. Para o alvo. O que é que nos motiva. A ser um cristão. O que é que nos motiva. A avançar. A continuar. O que é que nos motiva. A estar em uma reunião. Como esta. O que. Paulo. Tinha. Um alvo. O homem só é motivado. Quando ele tem um alvo. O homem só é motivado. Quando ele tem um objetivo. O homem só tem. Ele é motivado. Quando ele sabe o que quer. E Paulo sabia. O que ele queria. Esquecer não é fácil. Deus quer derramar na sua vida. Em minha vida. Em nossa vida. Uma unção de superação. Diga superação. Esqueça a dor. Esqueça que a gente magoou. Pastor. Não é fácil. As palavras esquecer. Lembre do sacrifício. De Jesus. Que foi o maior. Onde a Bíblia diz. Cristo morreu por nós. Sendo nós. Ainda o que? Pecadores. Eu aprendo. O cristão. Ele sempre tem uma história. A contar. História de conquista. E de vitória. Sabe por quê? Que seja na vida material. Vida secular. Ou espiritual. Um cristão tem um alvo. Levanta a sua mão. Diga assim. Eu tenho um alvo. Nada e ninguém. Vai me parar. E eu vou alcançar. O meu alvo. Quando um homem. Ele está no banco. Ele tem o seu. O dinheiro é seu. Está guardado. Mas ele precisa. Passar o cartão. E ele precisa. De uma senha. Para tirar o que é seu. Eu quero alcançar. O que é determinante. Para me alcançar. É a palavra de vitória. Eu tenho um alvo. Mas esse cartão. Tem uma senha. E a senha. Para a minha vida. Para a sua vida. É essa. Esquecer. O que te feriu. O que te magoou. As feridas. Tem ferida na alma. Tem aquela ferida. Que nos atinge. Na área do psique. Que tenta nos paralisar. A maioria das doenças. No corpo. É para ser dentro do que? Vindo da cabeça. De pessoas. Que foram feridas. Na alma. Eu fui a um país. E tinha uma multidão. De pessoas. Muito enfermas. E observei. Que eu precisava. De muito poder. De muita unção. Para. Que todos fossem alcançados. Com aquela cura. E eu pedi a Deus. Sabedoria. E o Espírito Santo. Falou comigo. Se fala da doença da alma. Pede para esse povo. Mande esse povo. Abrir a boca. Fazer confissão. De perdão. Mande alguns deles. Liberar o papai. Mamães. E os pastores. Mande ele. Liberar com os lábios. As mágoas. As cristezas. Eu vi muita gente. Enferma aqui à frente. E eu convidei as pessoas. A abrirem a boca comigo. E lhe lançar. Só a palavra de vitória. Quando acabei de ministrar. Deus havia curado a todos. E naquele dia. Havia algo na minha vida. Que me perturbava. Conforme eu fui ensinando. O Espírito Santo. Encontrou uma brecha em mim. Uma porta aberta. Para me ensinar. E naquele momento. Que eu dizia. Libere quem te feriu. Te magoa. Eu comecei a me trazer recordações. De muitas perseguições. De muitas pegradas. E conforme o povo ia liberando. Fui liberando também. E de repente. Deus começou a me levar. A lugares mais altos. Deus quer te levar. Para um tempo de conquista. Eu quero acreditar. Que do pastor ao membro. Todos aqui tem um alvo. Mas muitos param no caminho. Mas em nome de Jesus. Eu determino. Você não vai parar. Você vai conquistar. Você foi ver essa cidade. Porque Deus quer. E quando você. Tem um alvo. Tem um objetivo. Lá na frente. Você vai lembrar da palavra que diz. Que melhora o fim do que o começo. E você vai lembrar do Paulo que diz. Combatiu. Acabei a carreira. E guardei a fé. Agora estou esperando a coroa. Amém? E eu determino isso. Vai acontecer. Na sua vida. Levanta sua mão. Diga essa palavra. É para mim. Eu vou conquistar. Porque tem um alvo. Meu alvo é Cristo. Nada e ninguém. Vai me parar. E eu determino. Que aquilo. Que me fez paralisar. Eu anulo a minha vida. E determino. Que eu sou soldado. Guerreiro de Deus. E vou avançar. Eu quero trazer bem rápido. Uma ilustração. Bíblica. Quando Deus. Ver o mar vermelho. O povo de Israel estava perto. Deus sabia que farol estava atrás. Deus não mandou o povo avançar. Mandou. Reclassei de um pouco. E quando o farol estava bem perto. O povo teve a notícia. O povo começou a reclamar. A murmurar. E Moisés. Ora a Deus. Só que quando o povo retrocede. Para. Eles acampam. Estão acampados. Deus tinha uma palavra de vitória. Para aquele povo. Não. Se ele estivesse caminhando. Porque se você estiver caminhando. Da corrida. Você. Não para para analisar. Deus queria parar o povo. Algumas vezes. As circunstâncias te param. Mas quando Deus te param. Ele te param. Para te ensinar. E Deus queria ensinar aquele povo. Moisés clama a Deus. E Deus diz assim. Moisés. Que oração é essa? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel. Que machos. A pergunta é essa. Uma pessoa comum. Ele anda ou marcha? Deus queria posicionamento. De todos os filhos de Israel. Como soldados guerreiros. Para conquista. A conquista primeira. Seria o mar vermelho aberto. E Deus não mandou ninguém andar. Deus queria todo aquele povo. Como soldado. Primeiro perna esquerda. Marchando. Para você. Alcançar. Tem faraó lá atrás. Tem o mar vermelho. Que é a circunstância. Mas você não é covarde. Diga aos filhos de Israel. Que avance. Deus fala a criança. Ao jovem. Ao adolescente. Aquele que teve muitas perdas. Do outro lado. Tinha a terra prometida. A terra. Que emanava leite e mel. Olha o seu irmão. Diga assim. Deus te convida a avançar. Não olhe para o mar vermelho. E lembrar de alguma coisa. Você vai lembrar de escravidão. Vai lembrar de faraó. E da história ruim. O melhor de Deus está por vir. A palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus. Se você avançar. Deus sorrisse ao seu irmão. Diga assim. Se você avançar. Tenha um prêmio. Mas se recuar. Deus não vai ter prazer em você. Amém. Deus vai receber a palavra. Antes de orar pelas pessoas. Ou ministrar aquilo que o Espírito Santo falou conosco. Em palavras proféticas reveladas. Deus colocou no meu espírito. De orar pelas pessoas enfermas. E a enfermidade da em todos nós. Sim ou não. Deus tem curado grandes enfermidades. Semana passada. Deus curou um homem. Dois homens. Que tinha a perna curta. Ou que tinha a perna paralisia. E Deus deu um enxerto. Eu tenho visto Deus curar cego. Mudo. Paralítico. Deus me deu. Até a data de hoje. De presente. Três mortos que ressuscitaram. Três mortos. Leveu um susto. Mas estou aqui. Porque Deus. Não tem. Eu não sei se tem aqui. Pastor Gilmar. Aquelas pegadinhas de televisão. Deus fez uma comigo. Uma pegadinha comigo. Um vizinho me chamou para orar pelo seu pai. Estava morrendo. Pastor. Pastor. Meu pai está morrendo. Eu fui. Ter com o homem. Para orar. O doente. Para levantar. Ora. Quando chego. Coloco a cabeça do homem. Sobre a minha perna. E quando coloco a cabeça dele aqui. Ele. Morreu. No Brasil. Nós falamos. Mateu as botas. Eu não sei qual o nome é que. Morreu. E eu. E o filho olhou. E saiu gritando. Meu pai morreu. Meu pai morreu. Só faltou falar assim. Pastor. Matou meu pai. Quando eu coloco a mão na cabeça do homem. Estava quase em coma. O homem morre. E agora? Olha a pegadinha de Deus. Eu orei. 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 E eu pergunto. Alguém sabe o que aconteceu? Levante a mão. Levante a mão se alguém sabe. Calma. Eu orei muito. Eu. Olha. Muito fervoroso. Até sapatiai. Filho de vida. Vem agora. Sabe o que aconteceu? Nada. Disseram que eu sou profeta. Aqui tem profeta também. Nada. Sentei. Olhei para cima. Para baixo. Para o lado. A esposa chorando. E o filho buscando a família. Papai morreu. Papai morreu. Pastor matou. E de repente. Houve uma voz. Do Eterno. Por meio do Espírito Santo. Falando assim. Servo Jadiel. Canta. Hã? Na minha igreja. Quer ver igreja vazia? Quando eu canto. Nem eu fico. Para não ouvir a minha voz. E de repente aquela voz diz. Canta. Tem uma música mais ou menos assim. Fale por mim. Espírito Santo. Fale por mim. Quando eu falar aos outros. Fale por mim. Mas se é cantar. O homem levanta. Sentou. Família chegou. Levaram no hospital. O homem não tinha uma doença. Jesus. O. Ressuscitou. Quando ele morre. Passou de morte. Já foi no meu apartamento. Creio que sim. Lá no. No espigão. Décimo quarto andar. Não dava para correr não. Não dava para correr. Espera aí. Pular pela janela não dava para pular. Corria não dava. E fiquei. Deus levantou aquele moço. Aquela família me perseguia. Olha o plano de Deus. A neta daquele homem foi casar. Na igreja católica apostólica romana. Em Copacabana. Pediu ao pagre. Para me fazer a cerimônia. O pastor. E o pagre deixou. Foi naquele tempo que eu estive. Eu não pude ir fazer esse casamento. Foi justamente o tempo. Que eu viajei para. Eu estava em Portugal. Vim para Portugal. E não pude fazer o casamento. Mais ou menos. De 15 a 16 anos atrás. Dois convites assim. Deus tem plano.